Tá no negativo aqui, ó Toma Na cara Tudo bom, chileno Bota o que por aí, porra? Você é doido falando que o cara bota você, pai? O cara é ruim desse Era ruim desse Aí era play da... Era play, era play Não era pro cara é ruim, não Tudo aí, né Cara de vida tirando isso aí Não Que nada, já Não 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 Tô marcando Abre a... Abre a... Abre a... Abre a... Abre a... Abre a... Matou Que tamanho duro, velho Ah, o cara finalizou um pouquinho, eu sei, mano Parou, parou Olha, não te viro não Ah, agora você ferrou, agora você te lascou Toma Abre a... Que roca pese, eu sei... Tchau, gente não é não é os caras caindo de volta